Música 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 Vá lá no Rio de Janeiro, Vá lá no Rio de Janeiro. Vá lá no Rio de Janeiro, Vá lá no Rio de Janeiro, Vá lá no Rio de Janeiro. Vá lá no Rio de Janeiro, Vá lá no Rio de Janeiro. Vá lá no Rio de Janeiro, Vá lá no Rio de Janeiro, Vá lá no Rio de Janeiro. O repórtero aqui é a gata, já mais é mais do que a gente vai ter que ir.